A Constituição Federal garante o direito de acesso à produção cultural e ao resultado dela. O repórter Justiça de hoje mostra de que forma os brasileiros se expressam, incentivam e difundem as manifestações culturais. Cultura. O que é cultura para você? Cultura é arte, né? Religião, moda, tudo, educação, tudo isso está envolvido na cultura. O costume de cada região do país, não só do país como de fora também. É tudo isso e muito mais. Mas, basta dizer que a cultura é um processo indispensável para a evolução de um grupo social, de uma comunidade, de um país. É por meio dessa dinâmica que a gente se adapta à realidade e compreende o que está ao redor. Muitos estudiosos desenvolveram conceitos diferentes a respeito de cultura. Mas o que eles queriam dizer é a mesma coisa. Cultura é esse sistema complexo de crenças, costumes, arte, conhecimento sobre as coisas. Estão incluídos aí os valores espirituais, materiais, ideológicos. Tudo isso que a gente vai vivenciando e experimentando com o passar dos anos. São todas as práticas da relação do homem com a natureza e na relação do homem com os outros homens. Então, essas práticas, quando eu estou conversando com você, eu também estou fazendo cultura. Eu também estou vivenciando cultura. Porque eu estou aprendendo com você no diálogo com você. Eu estou vendo um bóton mais bonito que você está usando. Você está aqui, está observando. Você está fazendo associações. Foi observando e experimentando que o DJ de África, esse rapaz aí, o Diego Gomes, conheceu o grafite. Ele se tornou o instrutor de quem busca essa forma colorida de expressão nas ruas. Pergunte a ele se essa arte faz parte ou não da cultura brasileira. Faz porque é uma parada que está na rua. É uma coisa social, né? Que todos veem, uma senhora, uma criança. E ali eles absorvem e veem uma coisa boa. De qualquer forma, cada um tem sua visão, vê o que tem ali. Mas o que eu tento transmitir na rua é algo de vida, né? Que possa resgatar o irmão que está no pior, que está andando no caminho errado. Trazer ele para o caminho bem. Eu tento transmitir isso com o meu grafite. O que fica mais visível para a maioria da população é a cultura como forma de arte. Ela reproduz o cotidiano e nos ensina quem somos. Se você já foi ao teatro, sabe bem do que se trata. Ao vivo, esses atores aí brincam com o nosso jeito, a nossa maneira de falar e o comportamento em sociedade. E eles gostam tanto, viu, que até vivem disso. Eu amo viver de teatro, assim, viver de comédia. É bom demais, sabe? Porque a gente faz uma coisa que a gente gosta, é divertido, a gente se encontra, ri pra caramba. E a gente no palco se diverte muito apresentando pra plateia, assim. Então, assim, é um trabalho que o público não imagina que existe fora dos palcos, né? Que é todo trabalho que a gente tem que fazer com iluminador, com sonoplastia, tirar foto, maquiagem, né? Design, logo, release, blá, blá, blá. São várias coisas que o público nem imagina que existem, né? Mas, assim, todo esse trabalho vale muito a pena, é muito gratificante. Porque, pô, chegar no final do dia do seu trabalho e mil e quinhentas pessoas parar e te aplaudir de pé, sabe? Assim, pô, isso é muito gratificante. Mas o teatro não tem uma das características do material cultural que se desenvolveu com a força da massificação, principalmente na mídia. É que a mídia é movida por interesses econômicos de empresas de comunicação. A chamada cultura pop, ou cultura de massa, é difundida principalmente pela TV. Mas tem gente que ainda assim deixa o conforto da poltrona de casa e vai em busca do que a telinha não oferece culturalmente. Agora, eu fico vendo, nós temos a desculpa de que a nossa televisão faz essa culturona de massa porque nós não gostamos da outra. Seria verdade? Porque quando você vê que um trabalhador vem com a família no domingo para ver um recital de ópera no Teatro Nacional, 5 horas da tarde, lotado, eu não queria acreditar no que eu estava vendo. Foi um negócio assim que me estareceu, está entendendo? Porque ópera já é uma coisa complicada para quem entende, né? Você tem que ter um ouvido muito apurado para saber o que está sendo cantado, o tipo de música que está sendo tocada ali e o outro cara sai. Lá vem passear com os filhos, trazê-lo para conhecer ópera. Não importa se você prefere ópera ou telenovela, no Brasil os direitos de acesso à produção cultural e ao resultado dela para a população estão garantidos pela Constituição Federal no artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E você já ouviu falar do boi do seu Teodoro? Não saia daí, que depois do intervalo a gente mostra um pouco do trabalho desse grupo que difunde uma cultura típica do Maranhão. Até já! Música Você vai ver agora exemplos de expressões culturais. Uma festa que reúne elementos típicos do Maranhão na capital do país. As iniciativas que surgem dentro de pequenas comunidades e atividades que estimulam jovens a se expressar por meio da arte e do esporte. Música A festa do boi do seu Teodoro ocorre há 49 anos. Destaca a cultura do Maranhão. Uma história contada por meio da música, da dança, de um ritmo envolvente. Música O boi é um ciclo, né? Começa sempre no sábado de Aleluia, os ensaios, vai até um sábado que antecede a véspera de São João. E o boi de 23 para 24 de junho tem que ser batizado, né? Que é a mudança do couro, a mudança das indumentárias, dos brincantes, né? A renovação de alguns instrumentos. E o boi brinca onde é convidado, nas escolas, nas feiras, nas praças, né? Em espaços públicos. E depois, na continuação do ciclo, o boi tem que morrer. Aí é que se chama matança do gado, que é o desejo da mãe Catirina de comer a língua do boi. Então, o nego Chico, que é o pai Francisco, ele é funcionário da fazenda, ele rouba o boi mais bonito para satisfazer a sua esposa, né? Então, tira a língua do boi, que sua esposa grávida, mãe Catirina. E tudo se resume numa grande brincadeira no final, que o patrão procura o boi, o boi não é encontrado. Depois chama os índios, chama o pajé, conseguem achar o boi. O boi é levado para se fazer uma pajelança, o boi ressuscita. Então, dá continuidade. Aí a festa continua, com cantando toadas, né? O povo dançando, se animando. São diversas apresentações. Tem gente que sai de longe, deixa a capital, São Luís, e todos os anos participa do evento em Brasília. A expressão cultural está presente nas roupas, nos adereços, nos instrumentos, no rosto de cada integrante dos grupos. A performance inclui movimentos giratórios. Só as mulheres dançam. Enquanto isso, os homens, puxadores ou cantadores, reforçam o refrão. O sucesso é tanto que em 1997, uma lei do Distrito Federal incluiu a festa no calendário de eventos de Brasília. A legislação traz garantias, como por exemplo, o direito de receber recursos públicos. Em 2012, foram quase 200 mil reais. Dinheiro que mantém viva a ideia que trouxe um pouco do Maranhão para a capital do país. Não tem uma distinção mais entre alta cultura e cultura popular. Tudo é cultura. Porque o fazer humano é cultura e a experiência humana é cultura. Então, a cultura, ela está dentro da prática cotidiana. Ela não é mais uma coisa só para iluminados, só para aquelas pessoas que podiam ficar só por conta disso. Na lista de manifestações populares não estão apenas as grandes festas, eventos antigos e tradicionais. Estão também iniciativas simples que surgem dentro de pequenas comunidades a partir de uma realidade própria. Um programa do Ministério da Cultura, chamado Cultura Viva, desde 2004, busca valorizar essas atividades. Cultura Viva, ele reconhece as iniciativas que já acontecem na comunidade, valoriza essas iniciativas e faz uma parceria mediante um convênio. Estamos presentes em todos os estados, o programa, né? As redes estaduais, só o Paraná, que não construiu uma rede vinculada à secretaria, mas todas as demais têm parcerias. E mais ou menos 2.200 pontos de cultura hoje estão vinculados a essas redes estaduais, fazendo ações, junto às comunidades, valorando o que a comunidade já tem como uma vocação. Qualquer projeto pode participar do Cultura Viva. Não importa o tipo, número de participantes, os interessados concorrem a premiações ou a um valor específico. São iniciativas que são reconhecidas e são fomentadas por prêmio ou por um convênio. O convênio, no caso, é um recurso maior, né? Que vai de 60 mil reais por ano até 3 anos de parceria, né? Então, durante esse período, o ponto de cultura estabelece um plano de trabalho e faz uma agenda ali comunitária ligada à questão da cultura local, de intercâmbio cultural, de manifestações. Ceilândia. Cidade a aproximadamente 25 quilômetros de Brasília. Lá surgiu a ideia de usar a cultura para difundir várias formas de expressão para adolescentes. E mais, as atividades têm ocupado o tempo de jovens de baixa renda, evitando que muitos ingressem no mundo do crime e garantido conhecimento. Muito conhecimento, de diversas maneiras. A gente até sentiu uma cara muito do rap aqui, do hip hop, e a gente viu, assim, que precisava conversar com outras linguagens culturais. Então, a gente está conversando com o hip hop, que é uma coisa antiga da Cufa. Agora, o axé. O basquete de rua, ele interage muito bem com o hip hop. O audiovisual, ele abrange, assim, diversos temas que a galera documenta. Aumenta, um monte de coisa. Você já ouviu falar em All Dance? Esse grupo sabe direitinho o que é. Então, vamos deixar que eles expliquem. All Dance seria vários ritmos, né? Seria uma aula de dança estilizada, onde a gente pode dançar forró, axé, funk, dança de rua. Seria com o intuito de abranger mais pessoas, né? Dar um leque de opções para a galera. Muitos já viraram até instrutores. E agora, por onde passam, fazem questão de mostrar a mistura de ritmos. É interessante porque você fica conhecendo outras culturas. Porque dançar não é simplesmente vir aqui e dois para lá, dois para cá. Dançar é mais do que isso. Dançar é cultura, é sabedoria, é estudo. Porque você aprende não só dançando, como você aprende lendo também. Conhecendo outras culturas, outros países, outras cidades. E não é só vir aqui dançar. Tem que ter estudo também para poder chegar a fazer All Dance. Tudo deu certo. Hoje a gente dá para ver isso aí tranquilo. E eu acredito que todo mundo que souber dividir, vai conseguir chegar onde quer na dança. O basquete de rua é outro tipo de manifestação cultural. Pode acreditar. Uma união que à primeira vista não daria certo. Mas deu. Esporte e música juntos resultam em malabarismos. Brincadeiras com a bola. O objetivo é desconcertar os adversários. O basquete de rua tem se tornado referência através de alguns campeonatos. Através dessa modalidade onde a gente coloca um som numa quadra e a galera por si só já vem, já chama a atenção, participam. Mexo no placar com o auxílio da tabela. Márcio, agora conta para a gente. Quem pode participar? É, crianças de um ano a pessoas de 100 anos, né? Não tem uma idade específica. A gente sempre brinca assim. Porque agrada a todos os públicos. Meninos, meninas, gordo, baixinho, alto. Não tem essa diferença. Tanto uma enterrada na cara do pivô Que joga por dinheiro enquanto a gente joga por amor Quem foi jogador? Já Diego ensina para os jovens a arte que aprendeu na rua. O princípio do grafite veio da pichação, né? Que antigamente era bem marginalizado, era ilegal. Então aí se tornou... Veio crescendo na rua. A gente fazia grafite legal, sem pedir. Daí a gente veio ganhando espaço. Aí veio mudando essa cena. O grafite veio virando uma parada mais arte, né? Já foi para as galerias. Tanto que eu já participei das galerias aqui em Brasília. Então eu acho que agora, hoje em dia, é diferenciado o pichação do grafite. Porque o grafite é bonito, né? O pichação é feio. E veja a seguir. Os desafios para quem movimenta o cenário cultural. É preciso driblar a burocracia, atrair e convencer quem financia as produções. Eu volto em instantes. São inúmeros os desafios para quem trabalha com cultura. Quando não há dinheiro suficiente para investir nos projetos culturais, é preciso recorrer às leis de incentivo. E ainda, encontrar um incentivador para executar a ideia. A produção literária brasileira, os shows musicais, as peças de teatro e o cinema nacional. O que brota nos CDs, DVDs, nos palcos e nas telas, custa caro para quem se aventura a produzir cultura. Geralmente, o artista que quer se expressar através da arte não tem dinheiro suficiente para investir no projeto. E aí é preciso buscar apoio, patrocínio. Acredito que a gente teve mais sims do que nãos, no final das contas. A gente sempre conseguiu bons parceiros. E agora, mais do que nunca, a gente está com as parcerias eternas. Então, estamos bem com isso. Na antiguidade, lá no ano 74 a.C., um certo cidadão romano chamado Caio Silnio Mecenas, conselheiro do imperador César Otaviano e administrador da fortuna da família, se aposentou e tornou-se um generoso patrocinador de amigos escritores. Assim, aqueles que patrocinam a arte e a ciência ficaram conhecidos como mecenas. Há dois dias, do 25 de dezembro de 1991, os artistas brasileiros imaginaram que estariam ganhando ali o maior dos presentes de Natal. O governo publicou a Lei 8.313, a chamada Lei Rouanet, que instituiu o PRONAC, o Programa Nacional de Incentivo à Cultura. Para serem beneficiados, os projetos devem ter exibição e circulação abertas ao público em geral ou pagante. A Lei Rouanet deu aos artistas três formas de incentivo à cultura. O Fundo Nacional de Cultura, os fundos de investimento cultural e artístico e o incentivo a projetos culturais, através de renúncia fiscal. Os projetos passaram a se tornar aptos a captar recursos de imposto depois de analisados pelo Ministério da Cultura. Funciona assim, o proponente apresenta uma proposta cultural ao Ministério e, caso seja aprovada, é autorizado a captar recursos junto a pessoas físicas pagadoras de imposto de renda ou empresas que pagam o imposto. Os incentivadores que apoiarem o projeto poderão ter o total ou parte do valor desembolsado deduzido do imposto devido dentro dos percentuais permitidos pela legislação tributária. Para empresas, até 4% do imposto devido. Para pessoas físicas, até 6% do imposto devido. Mas a Lei Rouanet ainda não convenceu muitos daqueles que preservam as manifestações culturais, como o boi que você viu no bloco anterior. Não adianta você ter apenas uma lei como a Lei Rouanet, que é uma lei truncada e muito complexa. E o empresário, que seria o nosso potencial patrocinador, ele corre dela como o diabo da cruz. Porque ele acha que é complicado para ele, além do percentual utilizado, ser desse tamanho assim. Falta também criar mecanismos para o incentivo de pessoa física. Como nos Estados Unidos, os maiores doadores, incentivadores de tudo, não só da cultura, como da pesquisa científica, médica, tecnológica, são pessoas físicas, que têm suas fundações, que fazem as suas doações. A gente não vai para lugar nenhum, enquanto os patrocinadores forem apenas as grandes estatais. Uma intervenção, assim, nesse sentido de organizar essa relação, seria muito bem-vinda, né? De organizar um pouco a relação entre a produção cultural, né? E os empresários que, porventura, queiram investir em cultura e arte. Se eles tivessem uma cartilha, uma forma específica de seguir, olha, você entra em tal site, você procura aqui, aqui tem o nome dos projetos, se você estiver interessado no projeto, para saber mais, clique aqui, você entra em contato com o pessoal do projeto, é interessante, se inscreva. Essa é uma forma de realmente facilitar essa comunicação. Produtores de obras audiovisuais também ganharam apoio com a Lei Federal 8.685, de 20 de julho de 1993. A lei permite dedução fiscal para empresas e pessoas físicas que investirem no cinema brasileiro, por exemplo. Uma outra alternativa de financiamento é dada por grandes empresas, que também incentivam esse tipo de produção, com editais anuais, em que os produtores podem apresentar projetos artísticos e viabilizá-los com o dinheiro da iniciativa privada ou das empresas de economia mista, como a Petrobras. Os governos dos estados e municípios têm políticas públicas próprias para estimular a cultura local. No Distrito Federal, por exemplo, existe o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. É um instrumento que permite colocar em prática projetos de vários tipos, como filmes, peças teatrais, exposições, gravação de CDs, DVDs, publicação de livros. Só em 2012, o fundo já disponibilizou cerca de R$ 840 mil como apoio. André é cineasta e presidente da Associação de Cinema e Vídeo. Para ele, o FAC é uma ideia boa. O problema está no excesso. Existe uma mobilização da classe artística em torno do FAC, primeiro para tornar o FAC menos burocrático. Mas esbarra sempre no problema da lei, que é a lei que rege essas coisas. Então, deveria ter, o que facilitaria, tanto nacionalmente, que não existe também, quanto regionalmente, é ter lei específica que reja a questão do financiamento da arte e da cultura pelo governo. Que deve ser diferente de todas as outras. Deve ser específico para a cultura e para a arte. Deve ter um marco regulatório específico. A Constituição, ao determinar que cabe à União, Estados e ao Distrito Federal criar leis sobre cultura, quer que em todas as cidades haja não só o incentivo à produção cultural, mas também facilidade de acesso. São leis que preveem que o estudante irá pagar a meia entrada, ou apresentando a carteira que foi expedida pelo estabelecimento de ensino, seja público ou particular, ou mesmo pelas entidades estudantis. Então, são leis estaduais que demonstram que realmente há uma preocupação também dos governos, a nível estadual, de estimular o acesso dos jovens, dos adolescentes e das crianças a espetáculos que visem a difusão da cultura de uma maneira geral. Os idosos têm o mesmo benefício. Numa exposição, no cinema, no teatro, num show, eles pagam só a metade. Neste caso, o direito está garantido na Lei Federal 10.741 de 2003, mais conhecida como Estatuto do Idoso. Uma lei bastante avançada, bastante moderna, e que prevê esse tipo de benefício para os idosos. Aí, realmente, há que prevalecer essa lei de âmbito nacional. E o Repórter Justiça fica por aqui. Você pode rever esta edição no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiçasemcedilha.jus.br Quer sugerir temas? Entre em contato com a gente. O e-mail do programa é repórter.justiçasemcedilha.estf.jus.br A gente se encontra na semana que vem. Até lá! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.